Bom, Hélio, eu sou um estudioso da cultura da Índia, da cultura do yoga, a cultura da paz, da não-violência, desde a adolescência. Eu nasci, o nome que eu ganhei dos meus pais, Jorge Brandi. Jacques Brandi é meu pai, jornalista, poeta, também envolvido com a política contra a ditadura. E minha mãe, Margarida Oliveira, é médica-psiquiatra, o nome que eu ganhei, que eles me deram, Jorge Gomes de Oliveira Brandi. Um detalhe, meu avô foi delegado aqui em Foz do Iguaçu, nos anos, acho que anos 70, 80, era o Caxambu, teve presente aqui. E eu nasci em Curitiba e desde a adolescência comecei a me interessar pela cultura do yoga. E fui para a Índia a primeira vez, com 18 anos de idade, onde recebi esse nome, Goura, na Índia, é um dos nomes de Deus. E eu voltei para o Brasil e adotei esse segundo nome. E desde então, até na política, incorporei esse nome. As pessoas falaram, é Moura, não, é Goura, é com G. Legal. E daqui a pouquinho a gente explora um pouco mais desse aspecto político, até porque o Goura é pré-candidato na eleição desse ano também. Você está aqui em Foz do Iguaçu, entre outras coisas, participando do Congresso Internacional Lixo Zero. Isso, isso, é um grande evento, Nélio, que a Foz do Iguaçu sediou, está sediando, hoje acho que termina, que trata justamente desse conceito, o conceito de lixo zero. O que é lixo? A gente gera um monte de coisa, de papel, de plástico, que a gente joga fora, a gente descarta. E a maior parte das pessoas, até pelo hábito, pelo costume, a gente amarra o saquinho de lixo, joga para fora e pronto, acha que resolveu o problema. Não, a gente só aumentou o problema. A ideia é que a gente tem que ter, sim, uma política muito séria, muito consciente, tanto no plano individual, quanto no plano coletivo, do tratamento dos resíduos que a gente gera. Então, a prefeitura, as prefeituras, o governo do estado, tem que ter uma política que a gente fala lixo zero. O que quer dizer, vamos ter um olhar para a separação adequada dos resíduos, a destinação desses resíduos, a não geração de tantos resíduos. A gente pode usar um copo, em vez de usar um copinho plástico e já jogar fora, a gente pode usar um copo de vidro ou um copo que a gente reutilize. A gente pode ir fazer as compras, levar já uma sacola que a gente reutilize, dar preferência a materiais recicláveis. Então, o Foz sediou esse congresso que reuniu gente do Brasil inteiro, mas também da Argentina, de Foz, desculpa, do Paraguai, Colômbia. E eu fiz uma fala ontem, também falando um pouquinho do nosso envolvimento nesse tema. Eu, atualmente, na Assembleia Legislativa, presido a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. E uma curiosidade, o primeiro projeto de lei que nós apresentamos e foi aprovado, já é lei no estado do Paraná, é a lei da Semana Lixo Zero, que institui, no final de outubro, uma semana de conscientização, de ações, de campanhas, para a população entender o impacto que os resíduos têm para o meio ambiente e como que a gente pode mudar essa perspectiva de ver o lixo como um problema e ver o lixo, na verdade, como uma solução, se a gente tiver, sim, um ordenamento, uma racionalidade nessa gestão. Deixa eu aproveitar e cumprimentar aqui o Nelton Friedrich, que é amigo da casa, está sempre por aqui. Um abraço, bom dia, bem-vindo, Nelton. Bem-vindo, eu posso dizer a alegria minha de estar aqui com vocês, porque é uma convivência de tanto tempo e admiração e o acompanhamento que continuo fazendo, mesmo não estando tantas vezes aqui. Então, é um prazer enorme, e ainda mais na companhia também do Goura, e sabendo dessa audiência extraordinária que vocês têm, né? Não só em Foz, na região, mas hoje em várias regiões do Brasil e até fora, no exterior. Então, é bonito isso, viu? Obrigado por estar aqui mesmo. A internet leva até... A internet tem feito, cada vez mais, virar uma aldeia global. Aldeia global. Então, cada vez mais pequenininhos no sentido de distância. Acho que é provocação aqui, viu, Nelton, de um dos ouvintes, o Paulo Neves, pergunta aqui qual a nascente de água em Foz do Iguaçu, que no tempo do Nelton, no projeto Cultivando Água Boa, foi, de alguma forma, atendida. Qual a nascente em Foz do Iguaçu? Olha, o primeiro trabalho que nós tentamos fazer em Foz do Iguaçu, se diz respeito a toda a sub-bacê do Almada, porque o Almada é um dos poucos rios do Paraná que ele nasce e vai diretamente ao Rio Maior. Ele não vai como micro-bacia para se transformar em uma bacia hidrográfica e se transformar, portanto, num abraço ao Rio Maior. Que, aliás, precisávamos fazer, e era o desejo, que se transformasse num exemplo. Porque nós tivemos algumas dificuldades de execução do convênio aqui em Foz, por razão do problema da Prefeitura. Porque o que Itaipu fez com o Cultivando Água Boa era uma grande parceria. E nós só colocávamos dinheiro se tivesse um real a mais. Colocávamos um e tinha que ter outro. Aliás, é por essa razão, mais de 800 convênios e acordos que fizemos, não temos um processo em juízo e nenhuma acusação por corrupção. Em 16 anos. Então, eu quero dizer que, além disso, veja, só para dar um exemplo, nós trouxemos para cá 186 eventos ligados à área ambiental. Só isso eu podia dizer o que foi feito em Foz do Iguaçu. Além disso, trabalho com, por exemplo, que foi feito de maneira muito cautelosa, de um lado mais profunda, que foi o trabalho com os catadores, com os pescadores, o trabalho que fizemos com até agricultura familiar, inclusive com os convênios que tivemos. Portanto, Foz do Iguaçu foi um dos municípios que mais nós tivemos convênios feitos naquele período. Aí a manifestação e a resposta do Nelton, a pergunta do internauta aqui conosco. Dante Quadra, a turminha do PDT, hoje aqui conosco, né? Fica à vontade para encaminhar a próxima questão. O velho PDT de guerra do Brizola e tantos nomes da história da política brasileira, saudosos nomes, inclusive, políticos que a gente gostaria que estivessem aqui hoje. Acho que daria um banho em muita gente. Posso fazer uma lembrança, Dante? Por favor. Foi aqui em Foz do Iguaçu que Brizola chega, depois da anistia, em 79, ele volta ao Brasil por Foz do Iguaçu e a gente tem um reconhecimento histórico, eu diria, do povo do Paraná, de Foz do Iguaçu em especial, por esse evento histórico, né? Brizola foi essa grande liderança, que agora, em 2022, a gente comemora 100 anos do seu nascimento. 100 anos do nascimento de Brizola e 100 anos também, Dante, de uma outra figura importantíssima para a democracia brasileira, para a educação brasileira, que foi Darcy Ribeiro, senador, ministro, que é companheiro do Brizola, né? Então, para nós que estamos no PDT, é uma honra poder ter essa herança e esse legado. E só essa lembrança que talvez muita gente da minha geração, foi o ano que eu nasci, 79, e a gente não sabe muito da história, né? Às vezes tem essa perda da memória, assim, então é importante a gente lembrar que foi em Foz do Iguaçu, em 79, que Brizola volta do exílio. E eu, bem novo, vim recebê-lo. Você estava aqui, Nelton? É mesmo? Que legal. Faltou o Brizola ser governador do Paraná, né? Na época ele poderia ser governador do estado brasileiro que ele quisesse. Eu acho que isso é inédito, né? Eu acho que nunca teve e não tem. Não, foi governador de dois estados, né? Foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, mas ele poderia escolher qualquer um que ele teria aprovação, né? Eu acho isso incrível. Bom, agora, você veio para Foz do Iguaçu por uma questão ambiental, né? E foi na Câmara de Vereadores, se não me engano, no evento ontem, né? É isso. Na quinta-feira, a audiência, o vereador Calito promoveu para discutir tantos recursos hídricos, mas em especial o tema dos resíduos sólidos, né? Do lixo. E foi uma audiência que fazia parte desse congresso internacional do Lixo Zero aqui em Foz do Iguaçu. E ontem também fiz uma fala lá... Qual que foi o nome da universidade, da faculdade onde está sediado o congresso? Na Uniamérica. Na Uniamérica. A gente participou lá. E ainda terminei a noite com uma palestra sobre agroecologia no Colégio Agrícola. Olha só, o Colégio Agrícola que tem uma história também muito legal aqui em Foz. E eu nunca tinha ido lá e foi incrível. Fui, assim, recepcionado pelos professores, pelas professoras, pelos alunos e conhecendo a importância desse colégio aqui para a região, né? Das pessoas que vão lá estudar, muitos que moram lá e foi muito legal. Eu te pergunto isso, até perguntei, foi na Câmara de Vereadores, porque eu quero te perguntar que ações para melhorar a questão de coleta de lixo aqui em Foz. Porque a Câmara de Vereadores de Foz aprovou há pouco tempo um repasse na taxa do lixo para a população, um aumento de 200%, mais ou menos, no valor da taxa do lixo. Porque havia um passivo de 6 milhões de reais anuais da Prefeitura com o serviço de coleta e o jeito que eles acharam de melhorar isso foi passar esse valor todo para a população, que teve aí um aumento de uma hora para outra de 200%. E eu te pergunto o seguinte, o lixo pode ser dinheiro, né? O lixo pode ser rentável, o lixo pode não ser lixo, pode ser uma fonte de renda. Mas aqui não se soube como fazer isso e acabou se passando em dinheiro. Como que, com a tua experiência, deputado, como fazer o lixo ser lucrativo e não precisar a população pagar tão caro por um recolhimento e, no final das contas, o lixo ir para um aterro sanitário? Eu acho que esse é um problema que não é exclusividade de Foz. A gente vai ver a própria capital paranaense, Curitiba, destinando recursos milionários, somas altíssimas para essa gestão, no nosso entendimento, completamente equivocada sobre o lixo. Primeiramente de tudo, cerca de 50% disso que a gente chama lixo, desse resíduo que é gerado, os resíduos sólidos, a gente está falando de 50%, Nelton, você que estuda os objetivos do desenvolvimento sustentável, tem uma ampla experiência nas questões ambientais, mais da metade do lixo é material orgânico. É resto de comida, casca de fruta, casca de ovo, coisas que poderiam ser destinadas a uma política de compostagem. O que é compostagem? Compostagem é a gente fazer esses resíduos orgânicos voltarem para o ciclo da terra. Eles voltam através desse método muito simples que a gente pode fazer individualmente nas nossas casas, que os nossos avós faziam nos quintais de casa. Compostava, colocava ali o resto da comida, enterrava, colocava as folhas em cima e vira adubo. Agora, a gente não tem, infelizmente ainda, de forma séria no Brasil, mas em especial, vamos falar aqui do Paraná, uma política de compostagem nos nossos municípios. A gente tem um ou outro exemplo muito bem sucedido. Borrazópolis, no Vale do Ivaí, 6 mil pessoas têm lá um pátio de compostagem. O nosso desejo, o nosso estímulo, através da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, é que todos os 399 municípios do Paraná tenham políticas efetivas de compostagem. Com isso, Dante, a gente retira, se a gente retirar o material orgânico, que atualmente vai tudo misturado, na maior parte da cidade se mistura o plástico com o metal, com o material orgânico, com o lixo do banheiro, a gente pode salvar o tempo de vida útil dos nossos aterros, garantir que esses aterros tenham uma vida longa muito maior. A gente pode, sim, gerar renda, porque o composto, e já tem muitas empresas lá em Curitiba já se especializando nisso, fazendo parcerias com restaurantes. Então, em vez do restaurante destinar aquele material orgânico para o aterro, a empresa vai lá, coleta o material e repassa já na forma de adubo para agricultores. Então, além disso, a outra questão, se a gente faz a separação, o resíduo orgânico do material reciclável, aquilo que pode ser destinado a associações, a cooperativas, a gente vai sobrar o rejeito. O que é o rejeito? É aquilo que não pode ser reciclado, aquilo que não pode ser compostável. Então, esse, sim, é o único material que deveria ir para o aterro, apenas o rejeito. E eu acho assim, é um tema que merece toda a atenção dos vereadores, dos prefeitos, dessa atenção do poder público, mas eu quero lembrar o que diz a nossa Constituição. A Constituição diz que todos os temas ambientais, eles são obrigação, impõe-se ao poder público e à coletividade, ou seja, a todos nós, o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o tema do lixo, obviamente, ele é central nas questões ambientais e ele precisa ser olhado como uma obrigação do poder público, mas também de toda a população. Então, eu saldei e falei isso na audiência, que uma audiência pública tem o objetivo de ouvir especialistas da sociedade para nortear e direcionar políticas públicas. Eu espero, eu não sei detalhes aqui da lei municipal de Foz do Iguaçu, mas que a gente avance nesse sentido, de uma cidade lixo zero. Sabe qual é uma cidade que implantou uma missão, uma visão lixo zero? A capital de Santa Catarina. A capital de Santa Catarina, Floripa, colocou que até 2030 eles querem ser uma cidade lixo zero. Opa, isso muda todo o mecanismo da cidade, a maneira como as pessoas vão tratar o resíduo. Eu sou pai de duas meninas com 10 e 13 anos e a gente já vê essa mudança na nova geração. Opa, não vou jogar o lixo aqui, eu vou separar, eu vou, em vez de usar um copinho plástico, que eu já vou jogar fora, eu vou ter uma outra consciência. Então, eu acho que são várias ações, mas a gente precisa ter uma convergência de esforços. O poder público, a sociedade, as empresas. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem impactos enormes dos hotéis, desses grandes eventos, dos restaurantes. Então, como que a gente pode ter, sim, uma Foz do Iguaçu lixo zero, um Paraná lixo zero? Acho que essa é a questão que tem que ser colocada. Você posso fazer, Sam? Um minuto? Pode. Eu acho só porque, às vezes, o dado ajuda. Na verdade, ficou muito presente, por exemplo, que praticamente 95% do lixo não é lixo. É o garimpo do século XXI. Então, você recicla, reutiliza e reaproveita, por exemplo, o lixo que nós chamamos de resíduos sólidos. E você evita de ir para a natureza buscar de novo minério, buscar de novo matéria-prima para poder fabricar. Então, é uma refabricação. Por outro lado, a parte que é orgânica, que é e Foz do Iguaçu já tem a coleta seletiva, mas, claro, pode ampliar e ainda... Mas precisamos também fazer a coleta do orgânico. O orgânico é gerador de energia e gerador de adubo. E esse adubo pode estar conectado com um grande círculo de pequenos produtores que recebem esse adubo e ele vai fornecer, para fazer de forma mais barata, o produto que vai para a merenda escolar, ou para a creche, ou para o asilo, ou para o restaurante universitário, ou para a feira livre, ou para o restaurante popular que Foz do Iguaçu não tem, mas pode ter. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é a economia circular. É a famosa expressão do berço ao berço e não do berço ao cemitério. Não é eu comprar um produto que foi produzido, aí eu utilizo e descarto, jogo fora e daí. Não. É como é que você faz do berço ao berço, porque você refabrica, reutiliza, refaz. Mas eu vou daí, só para concluir, a gente, portanto, tem compreendido também o papel dos catadores, que a gente deu um salto muito grande na região. Nós chegamos a 28 associações de catadores, muito mais de seis cooperativas, inclusive a de Foz do Iguaçu, e o catador é uma etapa. E quanto mais nós evitarmos aterros, eu vou dizer para vocês, estudei muito isso e tenho acompanhado, já tem cidade no mundo hoje que não tem mais aterro. Não tem aterro. Está ali o ponto claro que isso tem que ser etapas a serem conquistadas. A cidade de Kamikikatsu, no Japão, acaba de ser escolhida como cidade de exemplo e foi no maior fórum de economia do mundo contar a história deles, que eles estão com 85% de todos os resíduos orgânicos ou sólidos já estão sendo reaproveitados. E essa outra cidade que citei, os próprios veículos da prefeitura, com baterias, as baterias são carregadas, com o lixo transformado, portanto, em metano, em gás, e o gás é que abastece veículos da prefeitura e os ônibus municipais. Eu quero dizer, portanto, que é o ganha-ganha. Só isso. E é uma das questões mais urgentes, porque o quarto maior gasto de Foz do Iguaçu é com o lixo. E é um absurdo, né, Nelson? A gente gastar milhões de reais dos contribuintes para enterrar lixo. Acho que esse é o ponto. Deputado, eu tenho que aproveitar que a Maria Edna manda uma pergunta sobre a questão das garrafas vazias. Eu diria aí, dá para incluir a questão da política reversa. E esse negócio de que o lixo pode ser transformado em renda, e que dá para usar para adubo, e que dá para reaproveitar. Olha, desde 1.700 bolinhas, eu também escuto essa história. Por que cargas d'água, vou botar assim, vocês, o mundo político não implanta para valer isso? É interesse comercial? Tem muita gente que ganha muito dinheiro com o estado das coisas como estão, né? A gente vê, eu sou de Curitiba, só voltando para a capital, você tem grandes contratos de licitação do lixo, de gestão do lixo, que são bilionários, tá? Então, tem muita gente que quer manter as coisas como estão. E eu acho que, você trouxe para mim aqui, como representante do mundo político, eu vejo que cada vez mais a gente tem, por exemplo, 54 parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná, 30 deputados federais, 3 senadores. Quantos realmente estão preocupados com as temáticas ambientais? Não estou falando de ter uma posição X ou Y, um lado A ou B, não, mas que se preocupam com seriedade, entendendo que o meio ambiente é a condição para a gente existir. Sem a natureza ecologicamente equilibrada, como diz o texto constitucional que o Nelton ajudou a redigir em 1988, a gente não tem vida, não tem economia, não tem nada, não tem nada. Olha o que está acontecendo no Brasil esse ano. As tragédias no sul da Bahia, as tragédias no Rio de Janeiro, as tragédias agora no Recife. Não é assim, ah, a chuva que nunca veio antes. Não é só isso, gente. A gente tem que entender que o impacto das ações humanas no planeta está cada vez maior. E a gente tem que ter ações políticas para preservar as vidas humanas, para preservar as condições de existência da natureza. E até porque tem coisas que são mais próximas às pessoas. Por exemplo, vou pegar, você citou aí da palestra feita lá na Uniamérica, um grupo da Uniamérica criou lá um mini biodigestor para a questão doméstica. Vai adiante? Não, porque falta algum incentivo para agora isso virar uma prática, isso virar algo que possa ser viabilizado. A lei da semana... Lamentavelmente o relógio está dizendo que o programa terminou. Fica aí um espaço para que você possa fazer alguma manifestação final ainda no dia de hoje. Poxa, que pena. O papo estava bom, passou muito rápido. Bom, agradeço mais uma vez aqui a manifestação, a possibilidade dessa conversa. Acho que como deputado do Estado do Paraná, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu fico muito contente de voltar para Foz do Iguaçu, a cidade que a gente tem tanto carinho, tanto apreço, que tem uma importância mundial. A gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, as cataratas e fico muito feliz e coloco à disposição de todos os ouvintes que a gente puder colaborar, receber de sugestões, críticas. Nosso mandato está inteiramente à disposição e aberto. E obrigado, Nelly. Obrigado, Dante. Parabéns aqui à Rádio Cultura. Valeu. Muito obrigado a você, deputado. Também ao Nelton, que hoje estiver aqui conosco também no Contraponto. Dante, quatro amanhã eu só fico em casa. É, tomara. Sábado, frio. Domingo também. Na segunda-feira, se Deus...